Jornalas Onde os gestos do pensar São as traves de uma ponte Que não paro de lançar Onde os gestos do pensar São as traves de uma ponte Que não paro de lançar Vem a noite o seu recado Sua negra natureza Talvez a lua não falte Oh, vem a chuva de estrelas Basta que o sonho desperte O sonho que deixa delas Oh, vem a chuva de estrelas Basta que o sonho desperte O sonho que deixa delas Abro as janelas por fim E o frio vento se esquece Nenhuma estrema caiu Nem a lua me ajudou Mas a ruiva madrugada Por trás da ponte aparece Nem a lua me ajudou Mas a ruiva madrugada Por trás da ponte aparece A lua me ajudou 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 Janelas que me separam Do vento frio da tarde No recanto de silêncio Onde os gestos do pensar São as traves de uma ponte Que não paro de lançar Onde os gestos do pensar São as traves de uma ponte Que não paro de lançar